Quem não gosta de samba, o sujeito não é Ou é ruim da cabeça ou doente do pé Zem, 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 zanen, 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 zanen Zem, zanen, 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 zanen Aí o samba da minha terra deixa a gente mole Quando se dança todo mundo mole Samba da minha terra deixa a gente mole Quando se dança todo mundo mole Eu nasci com o samba, com o samba me criei E do danado do samba nunca me separei Eu nasci com o samba, com o samba me criei E do danado do samba nunca me separei Samba da minha terra deixa a gente mole Quando se dança todo mundo mole Quem não gosta de samba, bom sujeito não é Ou é rim da cabeça ou doente do pé Quem não gosta de samba, bom sujeito não é Ou é rim da cabeça ou doente do pé Samba da minha terra deixa a gente mole Quando se dança todo mundo mole Quem não samba também mole Quem não mexe também mole Quem não ginga também mole Quem é moço também mole Quem é velho também mole E quem não sabe também mole Samba da minha terra deixa a gente mole Quando se dança todo mundo mole Samba da minha terra deixa a gente imbore Quando se dança todo mundo pole Todo mundo quer saber Que é, que é, que é, que há Ninguém sabe responder Por quê, por quê, por quem será Já cansei de perguntar E não quiseram me explicar Por que é que a gente treme Quando começa a salvar Todo mundo quer saber Que é, que é, que é, que há Ninguém sabe responder Por quê, por quê, por quem será Já cansei de perguntar E não quiseram me explicar Por que é, que a gente treme Quando começa a salvar Quando eu vejo uma baiana Requebrando e arrastando A sandália de city Meu coração sem eu sentir Fica sambando Acompanhando o bater do tamborim Até a próxima Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau O que é isso? Todo mundo quer saber que é, que é, que é, que há Ninguém sabe responder por que, por que, por que será Já cansei de perguntar e não quiseram me explicar Por que é que a gente treme quando começa a salvar O que é que a gente treme quando começa a salvar Acontece que eu sou baiano, acontece que ela não é Acontece que eu sou baiano, acontece que ela não é Tem um requebrado pro lado, minha Nossa Senhora, meu senhor São José Tem um requebrado pro lado, minha Nossa Senhora, ninguém sabe o que é Há tanta mulher no mundo Só não casa quem não quer Por que é que eu vim de longe? Pra gostar dessa mulher Por que é que eu vim de longe? Pra gostar dessa mulher Essa que tem um requebrado pro lado, minha Nossa Senhora, meu senhor São José Essa que tem um requebrado pro lado, minha Nossa Senhora, ninguém sabe o que é Acontece que eu sou baiano, acontece que ela não é Acontece que eu sou baiano, acontece que ela não é Tem um requebrado pro lado, minha Nossa Senhora, meu senhor São José Essa que tem um requebrado pro lado, ninguém sabe o que é Mas acontece que eu sou baiano, acontece que ela não é Acontece que eu sou baiano, acontece que ela não é Tem um requebrado pro lado, minha Nossa Senhora, meu senhor São José Tem um requebrado pro lado, minha Nossa Senhora, ninguém sabe o que é Já plantei na minha porta um pezinho de Guiné Já chamei um pai de santo pra rezar essa mulher Já chamei um pai de santo pra rezar essa mulher Essa que tem um requebrado pro lado E ninguém sabe o que é Essa que tem um requebrado pro lado, minha Nossa Senhora, meu senhor São José E ninguém sabe, ninguém sabe, ninguém sabe, ninguém sabe, ninguém sabe, ninguém sabe, ninguém sabe o que é Onde está o seu dinheiro? O vento levou O vento levou E a mulher que você tinha, a teu asas e voou Tudo que eu possuía, o vento levou O vento levou, já fui rico, já fui nobre, fui grafino e gastador, todos me cumprimentavam assim, olá seu doutor Até esse apelido Até esse apelido o vento levou O vento levou, onde está o seu dinheiro? O vento levou, suas joias, sua casa, o vento levou E a mulher que você tinha, bateu asas e voou Tudo que eu possuía, o vento levou E onde está o seu dinheiro? O vento levou, suas joias, sua casa, o vento levou E a mulher que você tinha, bateu asas e voou Tudo que eu possuía, o vento levou Quem já foi um milionário, quem já teve hoje não tem Onde eu passo, todos gritam assim, olá João Ninguém Qualquer dia, a ventania me leva também E onde está o seu dinheiro? O vento levou, suas joias, sua casa, o vento levou E a mulher que você tinha, bateu asas e voou Tudo que eu possuía, o vento levou E onde está o seu dinheiro? O vento levou, sua joias, sua casa, o vento levou E a mulher que você tinha, bateu asas e voou Tudo que eu possuía, o vento levou Tudo que eu possuía, o vento levou Quando você desocupou meu coração Já havia outra esperando a habitação Você se enganou, eu não estava apaixonado Quando você desocupou meu coração Já havia outra esperando a habitação Você passou como outras tem passado Você se enganou, eu não estava apaixonado Você foi mais uma que cruzou o meu caminho Você foi mais uma a quem deu o meu carinho Você foi mais uma que me deu inspiração Você foi mais uma que ficou na coleção Quando, quando você desocupou meu coração Já havia outra esperando a habitação Você passou como outras tem passado Você se enganou, eu não estava apaixonado Você foi mais uma que cruzou o meu caminho Você foi mais uma a quem deu o meu carinho Você foi mais uma que me deu inspiração Você foi mais uma que ficou na coleção Quando, quando você desocupou meu coração Já havia outra esperando a habitação Você passou como outras tem passado Você se enganou, eu não estava apaixonado Você foi mais uma que me deu para mim Abandono o preconceito Vem comigo a batucada Vem ouvir como é bonito Um samba chorado Algum ter da madrugada Abandono o preconceito Vem comigo a batucada Vem ouvir como é bonito Um samba chorado Algum ter da madrugada Um samba chorado Cheio de harmonia Cantado com alma Na roda vadia E apesar de ser triste Nos traz alegria Quando o samba é cantado Algum ter do dia Abandono o preconceito Vem comigo a batucada Vem ouvir como é bonito Um samba chorado Algum ter da madrugada Abandono o preconceito Vem comigo a batucada Vem ouvir como é bonito Um samba chorado Logo um ter da madrugada Logo um ter da madrugada Morena bonita Aceita a proposta Que vem para o samba Sei que você gosta Quem não gosta do samba Não tem sentimento E o teu preconceito E o teu preconceito É fingimento Abandono o preconceito Vem comigo a batucada Vem ouvir como é bonito Um samba chorado Um samba chorado Algum ter da madrugada Abandono o preconceito Vem comigo a batucada Vem ouvir como é bonito Um samba chorado Algum ter da madrugada Um samba chorado Eu quero enaltecer Um bem que adoro O meu bairro onde moro Meus amigos que é Ser que do meu coração não sai Sancho, Penha, Rua, Uruguai A muda, o ponto sem ré Citar a velha fábrica Citar a velha fábrica das chitas Tantas garotas bonitas Tantas garotas bonitas O que é que tem Quando a cidade toca os seus colarins Ou rogando os tamborins Meu bairro canta, meu bairro canta Meu bairro canta também Eu quero enaltecer E o salgueiro canta, meu bairro canta, meu bairro canta Também Também Não há, nem pode haver Não há, nem pode haver Como mangueira não há Como mangueira não há O salmo vem de lá A livre-a também Morena parceira Só mangueira tem Mangueira tem Não há, o samba vem de lá, alegria também, morena parceira, só mangueira tem, não há, nem pode haver, como mangueira não há. O samba vem de lá, alegria também, morena parceira, só mangueira tem, morena é que até nem é bom se falar, na qualidade ela é superior. É carinhosa no amor, filha do sangue do amor, não há, nem pode haver, como mangueira não há. O samba vem de lá, alegria também, morena parceira, só mangueira tem, não há, nem pode haver, como mangueira não há. Música Ai, 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 Isaura Hoje eu não posso ficar Se eu cair em seus braços Não há despertador Que me faça acordar Eu vou trabalhar Ai, 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 Islaura Hoje eu não posso ficar Se eu cair em seus braços Não há despertador Que me faça acordar O trabalho é um dever Todos devem respeitar Pois, Islaura, me desculpe Todo domingo eu vou voltar Seu carinho é muito bom Ninguém pode contestar Se você quiser eu fico Mas vai me prejudicar Eu vou trabalhar Ai, 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 Islaura Hoje eu não posso ficar Se eu cair em seus braços Não há despertador Não há despertador Que me faça acordar Eu vou trabalhar Ai, 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 Islaura Hoje eu não posso ficar Se eu cair em seus braços Não há despertador E me faça acordar Beba boa Baio, baio, bubri, baio, bubri Baio, baio, bubri, baio, bubri Eu ontem cheguei em casa, Helena Te procurei e não encontrei Fiquei tristão de adorar Passei o resto da noite a chamar Helena, Helena, vem me consolar Passei o resto da noite a chamar Helena, Helena, vem me consolar Mesmo depois de cantar do seu nome eu chamava baixinho Helena, dos meus encantos, vem me fazer um carinho E fiquei desesperado Cadê Helena, meu bem? O dia já vem raiando e a minha Helena não vem Eu ontem cheguei em casa, Helena Te procurei e não encontrei Fiquei tristão de adorar Passei o resto da noite a chamar Helena, Helena, vem me consolar Helena, Helena, vem me consolar Passei o resto da noite a chamar Helena, Helena, vem me consolar Cadê Helena, meu bem? O dia já vem raiando e a minha Helena não vem Por que será? Eu ontem cheguei em casa, Helena Te procurei e não encontrei Fiquei tristão de adorar Passei o resto da noite a chamar Helena, Helena, vem me consolar Passei o resto da noite a chamar Helena, Helena, vem me consolar Passei o resto da noite a chamar Matalena, você foi ao samba sem me avisar Parece incrível, mulher Você não tem pensado Veja se isso é hora O sol já está de fora Vou para o trabalho e vou ser o samba até agora Veja se isso é hora O sol já está de fora Vou para o trabalho e vou ser o samba até agora Matalena, Matalena Não convém se desculpar Não convém se desculpar Estou em cima da hora Tenho que ir trabalhar Mas de amor e prevenido Acho bom não esquecer Logo mais quando eu chegar Logo mais quando eu chegar É que eu vou conversar com você Você sabe por quê? Matalena, você foi ao samba sem me avisar Parece incrível, mulher Parece incrível, mulher Você não tem pensado Veja se isso é hora O sol já está de fora Vou para o trabalho e vou ser o samba até agora Veja se isso é hora O sol já está de fora Vou para o trabalho e vou ser o samba até agora Matalena, Matalena Matalena, Matalena Matalena, Matalena Não convém se desculpar Estou em cima da hora Tenho que ir trabalhar Mas de amor e prevenido Acho bom não esquecer Logo mais quando eu chegar É que eu vou conversar com você Matalena, você foi ao samba sem me avisar Parece incrível, mulher Você não tem pensado Veja se isso é hora O sol já está de fora Vou para o trabalho e vou ser o samba até agora Veja se isso é hora O sol já está de fora Vou para o trabalho e vou ser o samba até agora Eu nunca fico a ser tanta exigência Nem fazer o que você me faz Você não sabe o que é consciência Não vê que eu sou um pobre rapaz Você só pensa em luxo e riqueza Tudo que você vê, você quer Ai meu Deus, que saudade da Amélia Aquilo sim é que era mulher As vezes passava fome ao meu lado E achava bonito não ter o que comer E quando me via contrariado Dizia meu filho O que se há de fazer Amélia Amélia não tinha a menor vaidade Amélia que era mulher de verdade Amélia não tinha a menor vaidade Amélia que era mulher de verdade Eu nunca vi fazer tanta exigência Nem fazer o que você me faz Você não sabe o que é consciência Não vê que eu sou um pobre rapaz Você só pensa em luxo e riqueza Tudo que você vê, você quer Ai meu Deus, que saudade da Amélia Aquilo sim é que era mulher As vezes passava fome ao meu lado E achava bonito não ter o que comer E quando me via contrariado Dizia meu filho O que se há de fazer Amélia não tinha a menor vaidade Amélia que era mulher de verdade Amélia não tinha a menor vaidade Amélia que era mulher de verdade 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 Obrigado.